Fala rapaziada começando em mais um vídeozinho com vocês se você é novo no canal clica no inscrever-se clica no inscrever-se aí embaixo o botãozinho vamos bater a meta de 30 mil inscritos cara tá chegando tá chegando só se inscrever em baixo não vai não vai matar seu dedo não se dá um cliquezinho ele vai e já deixa o like também no início e compartilhe pessoal aí que você vai que você conhece beleza então vambora lá mano tô aqui na casa eu vim aqui mano porque porque eu tô com o dinheiro sujo lá na moto não tá ligado que que eu quero fazer eu quero tirar o dinheiro sujo de lá e vou guardar aqui no baú mano bora lá então bora lá pegar esse dinheiro minha moto tá bem aqui ó e aqui na garagem deixa eu ir lá guardar ela né porque eu tenho que tirar a outra e bora lá a garagem pertinho daqui de nós e beleza e vamos guardar aqui e aí e aí e aí e aí guardar veículo guardar pegar bros o lugar não braço e cadê veículo o porta-malas pegar 150 mil e aí 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 eu sou uma matinha agora vamos ver que guardar novamente aqui a nossa motona tranquila e agora vamos lá no baúzinho tu usa no baúzinho tu Não adianta você vir aqui na minha casa, apertar 1 e entrar Não, que vocês não vão conseguir não, tá? Isso aqui é padrão, tá ligado? Todo mundo que compra a casa tem que botar 1 e entrar Você pode interfonar e pedir, né? Colocar 150 mil de dinheiro sujo na casa Pronto Pegar, tá aqui o dinheiro sujo, ó Ainda não mexe em nada, tá ligado? Olha lá, ele é peso zero Então, a gente pode guardar muito dinheiro sujo aqui, cara E agora a gente pode até vender aquela brosa, velho Aquela brosa não vai servir pra porra nenhuma, né? Porque tudo que a gente for fazer Vai ter, tipo, o inventário aqui, né? Ah é, tem uma coisa também A gente tem que testar aqui pra processar, tá ligado? Tem que testar Então a gente vai ter que pegar o trampo lá, hein? Vamos ter que pegar o trampo Ó, outra coisa que dá dinheiro sujo É hacker, cara Hacker a gente não fez, né, velho? Hacker a gente não fez O que que a gente faz? Então vamos fazer um hacker, hein? Vamos ver como é que é o sistema do hacker aqui, cara Aí a gente já vê, já mata isso aí logo Mas depois já parte pro que dá mais dinheiro, tá ligado? Que eu acho ainda que é a meta Então vamos fazer essa porra do hacker E vamos ver como é que é, mano Bota o capacete Nossa, pior que a parada é longe daqui, mano Eu esqueci, eu achei que era uma favela Pra pegar o trampo É aqui em cima, ó Aqui no vermelhinho Bora lá Tá bom que a gente vai pegar aquela retona, tá ligado? A gente já testa de novo a motinha Já testa a motinha na reta Aqui eu não vou testar não Porque aqui tá tendo muita polícia, mano Muita, muita, muita polícia Então, mesmo assim, ó Eita porra! O motinha tá iniquilado pro outro Aqui vai ser uma reta louca, hein? Ah, tinha que ter uma parada baixando, mano Por isso que eu tô vendo que eu tô dando umas tapinhas Aquela porra baixando Não é nada não Agora a gente vai botar aqui na reta Bora É engraçado Quando a gente não quer carro Aparece um monte, mano Nossa Cê tô pé, mano Cê tô pé Bom que isso aqui não precisa a gente cortar, mano Olha só por causa dessa moto aqui A gente chega rápido demais lá no local, velho Olha só, 330, velho Que monstro Que monstro 340, hein? 341 na velocidade máxima dela, hein? 341, mano Cê é louco Vou diminuir aqui, né? Porque eu não quero ter que chamar o SAMU A gente já tá pertinho aqui do local É aqui na frente Caralho Chegamos na velocidade da luz Na velocidade da luz Da luz Vamos deixar nossa moto aqui Dá aquela trancada Que ninguém aqui é besta, né? Vai que tem um trouxa aqui dentro Vamos lá Fala, tiozão E essa berita aí, mano? Tá tranquilo, velho? Essa berita aí tá boa, mano? Dá um pouquinho pra nós aí, mano Porra, tô com a sede do caralho Daí, mano Hein, mano Mano Oi Oi Daí Daí, mano E esse petisco aqui, mano? E esse petisco aqui? Você vai comer? Esse petisco aí, mano? Eu tô com fome, velho Daí, mano Daí, mano O cara tá bem bom, mano Nem responde, tá ligado? Deixa quieto Vamos aqui, ó Hacker Vamos ver o que que tá nesse hacker, né, mano? Vamos cancelar a missão Agora é o seguinte O que que eu vou ter que fazer? Eu tenho que ir em algum lugar Pra fazer essa parada do hacker Deixa eu ver se eu lembro, cara Deixa eu ver se eu lembro Deixa eu entrar aqui na motinha, né? Pra ficar mais tranquilo Vou trancar também mesmo em cima dela Tá, vamos dar uma olhada aqui no mapa Onde eu tenho que ir, mano Eu sei que eu tenho que pegar Vou ter que pegar o O RG E depois transformar em cartão Se não me engano Deixa eu ver aqui Ó, falsificar RG E hacker É, eu acho que eu tenho que pegar o RG E depois ir no hacker Já que é caminho Vamos lá no hacker primeiro Porque aí eu acho que ele vai falar pra mim O que que eu tô precisando, tá ligado? Vambora lá Vamos lá Cadê o retão? Ainda bem que é mais um retão A gente vai chegar lá bem rapidão Puta que pariu, mano Que bicho fila da puta Fechou na hora, velho Ó, o cartão de crédito A gente tem que entregar Porra, mano Calma aí Quê? Para com isso, porra Nem te pedi isso Eu tô olhando de binóculo, mano O que é cada um? Vai, mano Levanta essa moto aí, carai Carai, binóculo Nem sabia que eu tinha binóculo aqui, cara Até acho que tava na moto Ou tava no chão ali Eu peguei, tá ligado? Vamos sentar o pé aqui Vamos sentar aquele pezinho Ihhh Ihhh Pneu furou Puta que pariu Mano do céu Cada uma coisa que acontece Que a gente quer fazer uma coisa, hein Velho Ah, cara Foi aquela batida lá, mano Furou o pneu Pra não estragar muito Vou ter que chamar o mecânico aqui, velho Tomara que tenha o mecânico, né, mano Meu Deus do céu Mecânico Ajuda, eu Pneu Da moto Fuu Rooou Será que tem mecânico, hein? Porra Tomara que tem mecânico, né, mano Puta que pariu, hein Vou mandar uma mensagem ali Twitter Já é Prefeito Cadê Os mecânico Mecânico Test Cidade Já mandei uma indireta Prefeito, mano Porra Eu tô achando que tem prefeito aí Por isso que eu mandei Alô, me ajuda aí Alô Porra O cara passou a mil, velho Nem ajudou, bicho Puta que pariu E agora, mano? Agora vou ter que chamar o Uber, mano Puta que pariu, velho Vou ter que chamar o Uber E depois mandar um mecânico Vem aqui pegar minha moto, velho Deixa eu ver se alguém Alguma alma Alguma alma Por favor Me ajuda Me ajuda É, não tem o que fazer Vou ter que chamar o Uber, mano É, não tem Vou chamar aqui Serviço Uber Vou chamar o Uberzinho Pra ligar que tem Uber na cidade Possível que ninguém vai atender também, né, velho Tem dois Uber na cidade, cara Ah, dois Uber, mano Puta que pariu, mano Tem dois Uber na cidade Ah, meu aplicativo não falha, não Nossa, aqui tem dois Uber Aí, o Uber tá a caminho Vamos trancar a moto aqui, né Pra ninguém roubar Vamos ver que eu estou trancado Cadê, mano? Quero trancar a minha moto aqui Tiozol Aí Trancou Tá, agora vamos esperar aqui, né Esperar o Uber chegar aí Acho que esse é nosso Uber, hein Que isso, velho Opa, Uber Caralho, sim Camaro, mano É, a moto furou o pneu ali, velho Aí já era Eu chamei o mecânico Ele vai pegar pra mim Vai levar lá na Lá na garagem Vai que eu não diria o senhor desejo aí Tudo bem, calma aí Tudo bem, calma aí Ah, eu sou o contrário aqui O que é, mano? Tá meio ruim, dá pra te entender O cara parece que tá cagando Aqui acho que dá pra pegar carro, né Fala que eu tô sem dinheiro na mão Eu tenho que ir lá no banco Acho que é aqui, né Aqui é o mais perto Marquei aí pra você Pode ir lá É que eu tenho que ir no banco Pegar o dinheiro pra te pagar, né E esse carro aqui, mano? Corre muito? Corre Ele tá chegando a quanto aqui, velocidade? Ele... Quanto? Bate 350 350 350? Isso Caralho O bichinho corre então, hein Eu tenho que pegar um Camaro desse, né O bicho é muito rápido Então É pra isso que eu chamei o carro? Pra bater os carros Eu pedi pro senhor um pouquinho mais devagar Porque acho que o senhor está desrespeitando o sinal As coisas aí É, eu podia ir dar uma escada pros carros ver, né Não, já tá tranquilo, já tá tranquilo Eu não tô conseguindo ver nada O pessoal tá muito rápido Tá tudo bugado, tá muito rápido Enquanto você fica na... Como no... Passageiro As faras ficam tudo desincronizadas Ô, mano Marquei pra você Você tá indo pro lado errado aí É no banco que você queria ir? Não, marquei pra você Tá marcado aí Ah, é É, que ali é o banco Eu tava vindo nesse banco aqui Mas já vem aqui Já pega a senhora É, mas aí eu não sei quanto que vai ficar Quanto vai ficar? Aqui Beleza, calma aí É que eu quero ficar ali na garagem Pra pegar a minha moto Beleza, eu te levo lá Cadê retirar Quinhentos Pro cara, né Vamos embora daqui Que essas musiquinhas aí já tá Tá quebrando meu ouvido aqui Valeu aí, vou te passar o dinheiro aqui Falou, meu querido Valeu E aí, bro Fala aí, meu parceiro Tranquilão, mano Dá uma licença Aí, valeu Embriga, dá um E aí, vocês estão trabalhando aqui Você é o maneiro que tava aí com nós ali, né Essa porra vai ficar me seguindo agora? E aí, quer bater um rach aqui, mano? Não, tá tranquilo Essa moto aí só é mais rápida Oxe, não é nada igualzinho a sua aí Não, mas a sua tem uma coisa diferente aí, cara Não, velho É normalzinho Acho que é só um step aí Esse tom não descarga do caralho É, renta, né Pra mim é normalzinho Acho que é só um step da sua aí Da frente tá furado aí Não, tá tranquilo Deixa eu ver aqui se tá furado Não, tá tranquilo Não, tá tranquilo aí Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Que faz demora Oh, oh Com quem aí na cidade? Que que é? Com quem aí na cidade? Vamos sair fora daqui, velho Não, pô Eu trampo com coisa legal, mano Fala aí É, então Eu tenho um trampinho bom pra você aí, velho Que que é que tá dando um monte de dinheiro aí? E aí, cara Piloto de cargas, velho Tá dando um dinheirão da pega, velho Piloto de cargas? É, piloto de cargas, mano É, transporta pornografia E quanto que tá dando? É 3 mil salário no mês Só que nas entregas você faz 2 mil Ah, mas aí Qual a distância das entregas? É pertinho Quer vir comigo ali? Eu te mostro onde é É porque eu tô tentando fazer outra parada agora, mas Mais pertinho você falou que é 1 quilômetro? 10? Coisa de 2 quilômetros de distância As entregas E você pode pegar bastante? Ixi, infinito Não tem peso a carga Pode crer Então depois eu vou ver essa parada aí, mano Qualquer coisa eu te dou um toque ali Você vai na cidade ali, velho Só vou fazer uma parada aqui antes Isso aqui Me fala qual o seu nome? Pereirão Pereirão? Fevereiro, fevereiro Ah, seu nome é fevereiro? É, fevereiro Pode crer Você não tem o nome aí? Passa aí, passa aí Beleza, adicionei aqui, fevereiro Qualquer coisa eu te dou um toque aí, mano Beleza, meu nome é Tonhão, mano Qual seu nome? Tonhão, Tonhão Beleza, Tonhão Qualquer coisa eu te dou um toque aí, mano Vai lá, vai lá Eu vou fazer as entregas lá Falou Olha aí, o cara já tem outra coisa que tá dando dinheiro, velho Primeiro a gente vai testar essa porra aqui de hacker Vamos ver como é que faz o hacker Não sei se eu já fiz essa porra, né Mas eu acho que não, né Vamos lá Pediu pra eu fazer hack, né Eu acho que eu creio que eu não fiz São mais de 100 vídeos aí já, né Mas eu não vou lembrar agora de cabeça, velho Vamos botar aqui E é bem provável que hoje tenha dois vídeos, né Porque, né Já chegamos a A bastante tempo E a gente não começou em nada ainda do hacker Então a gente vai fazer o que? Vamos ver se é aqui, tá ligado? Vamos ver aqui Se é aqui Vamos ver se é aqui Hackear Hackear cartão de crédito Hum, dinheiro sujo Deixa eu ver se é isso mesmo Hum, é aqui mesmo, cara E ainda a gente ganha dinheiro sujo Só pra hackear, mano Inventário, ó Três cartão Três dinheiros sujos A gente ganha dinheiro sujo Então é isso mesmo Só vim aqui nesse local Deixa eu comer esse taquinho aqui Que beleza Agora é só a gente ficar aqui pegando Os cartãozinhos de crédito Eu vou cancelar isso aqui Que eu não vou no local Pra entregar um cartão, tá ligado? Você tá de brincadeira comigo, né? Você tá de brincadeira Então deixa eu pegar bastante cartão Deixa eu ver aqui uma coisa Quinze cartão, mano Eu tô com medo de pegar bastante A polícia vem atrás E isso aqui não valer porra nenhuma, tá ligado? Porque eu acho que eu já fiz isso E não valeu dinheiro nenhum, mano Eu acho que é por isso que eu não fiz hacker, cara Eu acho que é por isso Se eu estou lembrado Mas Vamos fazer o seguinte Eu vou acabar com o vídeo por aqui Hoje a gente Eu vou soltar outro Hoje a noite Seis horas Então fique aí atento Seis horas Sai outro vídeo A gente continuando aqui, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou Fui Fui